FINDECT. FINDECT. Qual a palavra, Wilson? É bom dia a todos, bom dia mesmo. Saúdo aqui o nobre deputado Monteiro, deputado Glauber, o colega de luta, Zé Dilson, também o colega Rivaldo, e o nosso colega também de empresa, o Cristiano Barata, e os demais que estão aqui presentes, a maioria já milita comigo nessa empreitada, junto com a FINDECT, junto com a FINDECT, junto com as associações, e junto com esses 140 mil trabalhadores que fizeram a história desses Correios nos últimos 10 anos, que saíram da empresa, os aposentados também, e os que estão na ativa. Para não ser repetitivo, eu gostaria de trazer aqui uma leitura a qual nós temos como federação e como trabalhadores que estamos por aí atuando junto da sociedade, que é exatamente a voz da sociedade, do que ela nos diz. E o que a sociedade nos diz é que ela está de olho na responsabilidade que a administração pública tem para com ela. nós, devido ao momento histórico, temos visto aí que tanto a classe política quanto a própria administração pública estão sendo colocadas em xeque, pois foi ventilado por vários motivos que talvez o setor privado conseguisse atender melhor os serviços que a própria sociedade precisa. Mas será que é mesmo isso que tem acontecido? Será que nós não vemos aí como campeões de reclamações exatamente esse próprio setor privado que abocanhou os setores comerciais sem ter um elemento de regulação do Estado para fazer um contraponto? O Correios, ele é público, sim. ele é uma empresa criada por força de lei para atender a sociedade. Essa sociedade que espera um serviço de qualidade, a qual caracterizado este serviço com agilidade e confiança. Não nos é surpresa nenhuma essa empresa que é patrimônio público, que é patrimônio do Brasil, deter entre seus quadros a figura do carteiro. que em qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de pesquisa ou concurso que for colocado esta pessoa, este profissional, ele sempre tem ganho como funcionário público mais confiável de maior carinho da população. Para qual é a minha felicidade quando nós nos reunimos com as próprias autoridades públicas e elas nos relatam que na maior parte das vezes a estrutura de confiança que existe dentro de uma cidade é a agência dos Correios, pois é a agência dos Correios a qual o local que eles sabem que vão receber um atendimento do setor público que funcione. então senhores é esse futuro que nós devemos proteger e faço aqui coro com o colega Rivaldo com o colega Edmilson na defesa do projeto de lei 6385 de 2016 do nobre deputado André Figueiredo do deputado do PDT do Ceará que atua como coautor também junto com a Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul pois pensando nesse futuro nós sabemos que vamos precisar sim de uma quantidade maior e muito maior de funcionários de instalações e de estrutura para atender a logística de toda administração pública municipal estadual e federal é pensando no futuro que nós precisamos não estar aqui debatendo a demissão dos trabalhadores mas sim defendendo a realização dos concursos públicos pois no futuro nós temos que atender ainda com maior qualidade confiança esse setor de encomendas que tem crescido a 30% ao ano e que por conta de não investimentos é que nós temos visto aí uma iniciativa privada crescendo cada vez mais ao cobrando preços às vezes extorsivos a qual o elemento regulador deste mercado são os preços e a qualidade oferecida pelos correios então caríssimos venho aqui reafirmar que é uma questão de futuro para essa empresa que nós não venhamos aqui nunca jamais defender que a iniciativa privada vem assumir uma responsabilidade da universalização dos serviços postais que é nossa de correios do setor público porque ora se fecharmos aqui uma agência de uma cidade de pequena monta de mil habitantes de dois mil habitantes e não houver este parceiro privado que não é culpado de estar procurando lucro mas e se não havendo esse lucro e não havendo interesse como fica essa população fica assim o atendimento postal básico não é permissível que nós venhamos aqui a discutir uma similaridade por exemplo a como estaríamos fechando escolas públicas porque elas custam caro e não trazem retorno financeiro não a discussão por exemplo das escolas públicas dos postos de saúde é garantir que eles sejam eficientes com qualidade custem o que custar e para tanto os trabalhadores já tem feito seus sacrifícios é bom que fique registrado para a sociedade para os novos deputados que os trabalhadores infelizmente já contribuíram o máximo possível que poderiam contribuir nessa questão pois os trabalhadores já se esforçam diariamente para manter os altos níveis de qualidade dessa empresa já sacrificaram parte do seu plano de saúde tudo bem já sacrificaram o seu plano de previdência privada que hoje passa não é de hoje que passa por problemas sérios já sacrificamos os nossos próprios empregos porque vários colegas saíram dessa empresa não porque planejaram um futuro tranquilo depois de aposentados mas porque estão aterrorizados com as situações que têm sido colocadas a eles de cima para baixo da empresa com esse ambiente de incertezas e os trabalhadores mesmo assim estão dispostos a fazer todas as discussões apoiar a administração pública que queira apoiar os projetos de fidelização dos serviços postais e estamos aqui todos juntos garantindo que vamos sim fazer a luta vamos sim fazer os debates seja lá onde for seja nesta casa seja no senado seja através do voto seja através nas ruas ou seja nas unidades de trabalho agradeço a todos e espero ter sido útil aqui nas discussões obrigado nós que agradecemos agradecer o Wilson também pela contribuição como combinamos então inicialmente todos aqui o Wilson é o Wilson do